Oi, eu sou o Crazy1007 e eu sou um sobrevivente, pois o meu mundo está tendo um apocalipse zumbi E o meu objetivo é sobreviver e acabar com esse apocalipse Então seja todos bem-vindos a Minecraft Apocalipse Eu vou aproveitar que tá de dia e como eu sou um sobrevivente, é bom eu conseguir recursos Ou achar algum sobrevivente nesse mundo Até porque eu tenho certeza que eu não devo ser a única pessoa que deve estar viva Mesmo sendo um apocalipse zumbi E o bom é que aqui tem muita areia, então eu já vou aproveitar e eu vou pegar todas essas areias aqui Até porque essas areias vai ser bem importante Com essas areias eu consigo fazer garrafinhas e com essas garrafinhas eu vou encher de água Até porque eu não posso sentir sede Também já é bom tá pegando aqui madeira pra fazer meus equipamentos básicos Até porque a madeira vai ser bem importante pra minha sobrevivência Eu acho que isso de madeira já é o suficiente Agora o que eu preciso é encontrar alguma caverna Porque nessa caverna eu posso tá conseguindo mais recursos ainda pra minha sobrevivência E o bom é que aqui também tem vários porcos, eu posso usar tudo isso daqui como alimento, cara Viver num mundo que tá tendo apocalipse é muito difícil, meu Deus do céu, cara E talvez aqui possa ser uma caverna Pô, acho que eu vou explorar É, e realmente é uma caverna Então é bom fazer meus equipamentos básicos já Bom, espero que dentro dessa caverna eu fique um pouquinho mais protegido Até porque quando anoitece, começa a aparecer um monte de zumbi E é muito difícil de sobreviver Então talvez aqui eu fique um pouco mais protegido Com esses três vidros, eu faço garrafas E agora eu preciso encontrar alguma água que seja potável E logo aqui na frente tem um laguinho Então eu tenho certeza que eu posso tá bebendo a água desse lago E agora que eu já tenho água, eu posso tá indo atrás de minério Até porque eu preciso tá fazendo essa bancada aqui Que usa muitos minérios de ferro E o bom é que eu já encontrei alguns minérios de ferro Então eu posso tá pegando eles Tá, não é bastante, mas já ajuda Nossa, rapaziada, tem um problema Está de noite Então agora eu vou ter que tomar cuidado com tudo que eu ver pela frente E eu já vou aproveitar e também vou pegar as madeiras que eu preciso Como tá de noite, eu preciso encontrar algum abrigo Pra passar a noite lá E aqui na frente eu tô vendo algumas construções bem faculiares, hein Assim como eu estou vendo alguns zumbis também Ele tá explorando aquilo dali, ó Que provavelmente é uma casa Será que vai ter alguma pessoa aqui dentro? Beleza, entrei aqui Oh, tem uma bancada de armas Tem alguns baús com minérios Tem bastante coisa Se ninguém mora por aqui, com certeza já viveu Vou continuar explorando mais coisas É, mas eu acho que não vai ter mais nada, não Eu acho que eu vou fazer mais alguns ferros Pra tá conseguindo fazer essa arma aqui Que é só 34 barras de ferro E isso é bem fácil de conseguir Mas aqui também tem outra casa Bom, vou tentar explorar ela E essa casa aqui tem meio que um muro Talvez possa ter sobreviventes por aqui Eu tenho que tentar conseguir pular esse muro O que que é isso? É um zumbi É um zumbi Ai Eu vou tentar derrotar esse zumbi Nossa Eles são bizarros Eles são bizarros, galera Sai daqui Nossa, eu vou tampar eles E vou embora Vou tentar invadir essa casa aqui Oh, consegui E eu acho que tem pessoas aqui dentro O que é isso? O que é você? O que é você? Eu tô per... Calma, calma, calma Não, 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 não Eu vou tirar ele Eu vou tirar ele Não, não, não Levanta a mão Calma, calma, calma Ó, eu vou tirar o escudo Joga tudo, joga tudo, joga tudo Tira tudo, tira tudo Calma, gente Que isso? Tira a madura, tira a madura também Como é que você entra assim, mano? Tá louco? Cara, é porque eu tava sendo... Você não tem agora na sua vida, não? Eu tava sendo atacado por zumbis Eu vi isso daqui Eu quis fazer de abrigo Joga tudo, joga tudo Não, eu não tenho nada O que que é que a gente faz com esse cara? O que é que a gente faz com esse cara? Cara, eu não tenho mais nada Mano, como é que você chega Eu não sabia que aqui era uma base Eu não sei nem quem são vocês Ah, não sabia que era uma base Eu não sabia Tem um tamanho de uma muralha Não, não, não Não, tá Eu vou... Ó, vou falar a real Eu tava procurando por sobrevivência Porque eu tava sendo atacado Eu tô morrendo de sede, de fome Eu não tenho nada Eu não preciso apontar arma pra mim Eu sou um humano Opa Ó, que isso, cara Por que vocês tão fazendo... Ô, mano, deixa eu ir embora, mano Por favor, velho Você tem alguma coisa aí com você? Cara, eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu cheguei agora Eu não tenho nada Cara, olha Olha aí que você... Pera aí, pera aí Pera aí Vem aqui, desce Vem aqui, desce Fica aí Não sei se você se mover Mas eu vou dar bala em você Tá, tá, tá Vou ficar aqui Vou ficar aqui Mano, é o seguinte Eu não acho... Não sei, mano É perigoso Porque é o seguinte Mano, o que que eles tão falando? Eu não confio em você Nem você confia em mim Oxi Se você não tem uma outra boca aqui Vamos supor que ela tem alguma merda Se ninguém confia em ninguém Foi o que... Tá tendo guerra? Por exemplo Se alguma coisa rouba a sua aqui Sabe quem que foi, né? Não, então Mas aí A gente faz o seguinte Cada um na sua base Não tem esse negócio Que a gente serve nem guia não E aí, ó A gente coloca o negócio Pra eles... Oxi A nossa aliança Ele dá uns ferro pra gente Tá ligado? Olha, eles querem me usar Eles não podem ver eu Não pode ver eu Tá realmente tendo guerra Tá tendo guerra Ah, mas eu tô morrendo de sede Dá uma água aí, por favor, cara Eu tenho aqui Toma aqui Melancia Valeu, cara Além de água Eu já ganhei alimento Seguinte A gente apoia você Ficar por aqui próximo Das bases Porém Então O que acontece? Eu e o Tecid estamos com uma aliança Tá ligado? Mas assim Aliança até certo ponto Cada um na sua casa Cada um no seu canto Se ajudando com o que for É como se fosse um relacionamento aberto A gente tem uma aliança Mas não tá juntinho Eu tenho uma dúvida, cara Mas, pô Tamo no apocalipse zumbi Por que vocês Tão em uma aliança E conflitos Ao invés de todo mundo se ajudar E derrotar todos os zumbis? Você está tratando de besta? Que papinho De se ajudar o que, Fih? Por que me fazendo de besta, pô? Ao invés de zumbi? Você não sabe Do que você está tratando aqui, mano? Sete dias O que tem? Apenas uma pessoa pode ser salva É, no último Só uma vai ficar viva Só um vai sobreviver? Só um, só um Tá, eu não sabia Você não sabe Eu não sabia, cara Eu só tava fugindo do zumbi até agora Bom Amigo Você não sabe Agora você sabe Sete dias Bom, a gente é amiguinho aqui Mas no final Cada um por suas cabeças Mas aqui Tem um negocinho Que você vai ter que fazer pra nós Pra colocar a gente, hein? O que? A gente tá precisando de minérios De os minérios ainda Ah, vocês estão querendo me usar, né, velho? Ué, não Se você não quer ficar aqui perto Não quer dividir forças Porque além da gente É, você pode resolver de outra forma também Não, 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 não Tá de boa, tá de boa Ó, eu ajudo vocês Mas vocês têm que me ajudar também Como eu vou lá pra fora Se tem outras pessoas caçando vocês Tem um monte de zumbi Eu não tenho nenhuma arma Tá Essa noite É, rapaziada Eu posso ficar aqui por uma noite Eu vou ter que fazer alguns deveres Que no caso é conseguir pólvora E também conseguir ferro Mas eu não sei se tá de dia ou de noite É, está de noite Ou seja, vai ser bem difícil Eu sobreviver aqui nesse mundo Repleto de zumbis Mas eu vou aproveitar Que eu tô aqui na base deles Eu posso ver se eles têm alguns minérios E eles têm ouro Posso saber porque você tá olhando meus itens? Você não pode me dar um pouquinho de ferro Pra eu sair só durante a noite, não? Mas pra que você quer ferro? Pra mim me proteger, cara Mano, eu vou ver aqui Eu vou assar alguns Se sobrar o te dou Que eu tô fazendo uma arma Tá bom Tá, tá bom Eu tenho só dois, cara Beleza, se sobrar o te dou um ferro Demorou Eu também vou atrás de ferro Que eu não queria sair assim de noite Sem ter arma Mas tá bom, mano Qualquer coisa eu te arrumo uns Vai por aqui, ó Vai por aqui, ó Ali, ó Eu vou matar uma caverna que eu fiz pra minerar Ah, valeu então Obrigado Bom, ele tá até me emprestando a caverna dele, cara Então eu acho que eu posso dar uma minerada por aqui E conseguir ferro O único problema é que eles roubaram meus itens, cara Eu vou ter que fazer outra picareta Mas algumas coisas são bem interessantes Esse é o lar que só um vai sobreviver em sete dias Eu posso estar me aproveitando deles E ser o sobrevivente Porque eles estão me usando Então eu também posso usar eles A mente do vilão está agindo Meu Deus, tem um zumbi aqui Tem um zumbi Nossa, calma, 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 calma Consegui Nossa, derrotei o zumbi Mas eu tô muito machucado, cara Tá, o bom é que aqui nessa caverna tem bastante ferro E eu vou precisar de bastante Então eu vou pegar o máximo possível Bom, eu encontrei bastante ferro E eu acho que pegando só esses ferros aqui Vai ser o necessário pra eu estar fazendo a minha arma E é bom sair logo dessa caverna Porque eu não quero me encontrar com nenhum zumbi Tá, vou sair bem de fininho Eita, ele tá olhando, mas eu vou sair Consegui sair Boa Agora eu tenho que ver como eu saio daqui Ah, agachado E eu vou continuar aqui nessa casa abandonada da frente Nessa casa abandonada eu me sinto mais seguro Bom, vamos esquentar os meus ferros aqui E tinha ouro Eu acho que essa casa não tá abandonada Talvez com esses ferros aqui eu já consiga fazer minha primeira arma Deixa eu ver Ó, essa arma aqui é só 30 ferros, galera Ah, a casa era sua, cara Eu não sabia que a casa era sua Ah, me perdoa Eu só quero fazer uma arma só Não tenho nem bala Mas você não tava lá na casa do Alexei? Porque você veio pra cá Então, cara É... Lá na casa do Alexei É... Eu fui praticamente expulso, mano Seguinte, vou ajudar dois de você ficar aqui Depois você dá o pé e arranja sua bala Tá bom Pode ser, então? Não, não, não Dá uma ponta Dá uma ponta Dá uma ponta Só pra não ver gracinha aqui, não Faz sua bagulha e mete o pé Tá, uma dúvida Onde eu faço bala? Que eu já vou embora Se eu fazer só a bala daqui eu vou embora Ah Tô vendo aqui, munição, né? Tá bom, então Muito obrigado aí pela ajuda, fechou? Fechou Eu vou embora Eu prometo Eu tô indo embora Vou usar outra porta, mano Vou usar outra porta Vou ir embora, mano Fica aí, ô seu estranho É o quê? Nada, não Nada, não Você é bonitão Você é bonitão Ai, cara Esse povo é muito chato Bom, eu acho que tá na hora de eu fazer a minha base Longe daqueles comédia E tentar sobreviver aqui pelo mundo